Olá pessoal, eu vou mostrar uma coisa que eu mostrei para os meus alunos de programação, introdução à programação, na verdade a disciplina se chama Computação 1, aqui o link, e deixa eu colocar aqui, essa aqui é a página, e aí o código no GitHub está aqui, e aí eu acho que o programa que eu tive um problema, ah, foi esse aqui, então eu esqueci de colocar aqui o enunciado, mas a ideia do enunciado era simplesmente escreva um programa para calcular a média ponderada de três números, então eu vou copiar e colar esse programa aqui, eu vou abrir o terminal, abrir o codeblocks, que é a ferramenta que eles usam, então eu vou salvar aqui, chamar de média ponderada.c, vou escrever o programa, só que eu vou introduzir alguns erros aqui, aqui, então, por exemplo, vamos dizer que eu tento executar esse programa aqui, salvar, veja, no codeblocks, pelo menos, é até uma coisa que eu observei, deixa eu ir lá para o espaço, para o espaço onde eu estou, se eu fizer gcc média ponderada, ponto c, ele dá um warning, ele está dizendo, olha, esse scanf aqui está indo direto em n1, sem usar o e comercial, que é essencial para dizer para o scanf que o n1 é uma variável do tipo float, mas eu preciso no scanf do endereço de n1. Então, o gcc acusa, dá pelo menos um warning, mas no caso aqui do codeblocks, nem um warning aparece. A média de três números, 10, 5 e 7. Média 6.25, situação em recuperação. Está certa essa conta? Vou fazer a conta aqui, 10 vezes, é que assim, são três números. Ah, veja aqui, que na realidade, não tem como estar certo, porque teria que ser 10 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 7 vezes 5, tudo isso dividido por 10. O Google calcula isso para a gente, e a média seria 7. Então, ele calculou a média errada, e pior, nem avisou nada. Então, eu posso olhar isso aí e dizer, pô, está errado, o que está acontecendo? Então, o que é que eu vou mostrar para vocês? Então, eu posso copiar o código, chegar aqui para o chat.chpt inicialmente. Esse programa deveria calcular a média ponderada, sem me mostrar o programa corrigido. Qual é o problema com ele? Aí, olha, ele diz aqui, falta do operador no scanf para N1, e erro na soma dos pesos. Deveria ser peso 1, mais peso 2, mais peso 3. Então, o chat.chpt foi bem nesta tarefa. Vamos agora para o copilot. 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 Scanf. Olha, o copilot não deu certo. No uso do scanf para as variáveis N1 e N3. Está faltando isso para N3. Não, não está, não. O copilot não foi tão bem. E ele não falou nada. Ah, não. Falou sim sobre o peso. Então, o copilot foi um pouquinho pior nessa tarefa. Vamos agora para o cloud. Ele está me dizendo que está usando o cloud Haiku. O problema do cloud é que ele me mostrou a solução, já. Não deveria, né? Mas, basicamente, ele resolveu para mim. Não. Agora, eu quero ver se eu uso o Meta AI. Deixa eu ver se eu... Dá para entrar no Meta AI pelo Instagram? Vou tentar aqui pelo Instagram. Scanf. Está faltando o operador e comercial? Antes de N1 no cálculo. Ah, perfeito. Então, só o copilot que ficou a desejar. Não sei se faltou algum famoso aí dentre os LLMs disponíveis. Mas, é um bom exemplo do que dá para fazer basicamente com a versão gratuita dos LLMs. Então, seria somente... Eu só digo para os alunos o seguinte, que tem que usar isso com cautela. Se você simplesmente pedir para ele fazer o programa, ele faz. Por sinal, esse programa aqui, ele foi feito por um... Acho que foi feito pelo cloud. Então, é que eu não lembrava como é que fazia isso aqui, essa questão de verificar se o número é válido. Então, é bem legal você usar esses LLMs também para gerar. Mas, para quem ainda está aprendendo, é importante levar isso em consideração e não usar ele como... Assim, não ser apenas passageiro no uso dos LLMs. Tem que ser motorista, tem que dirigir o que ele vai fazer para você. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.